E aí família, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui agora reunidos aqui em Serra Grande Com o nosso parceiro Ademilson Ademilson Salamaleco Como é? Seu nome é como mesmo? Ederaldo Ederaldo Donde é que você é? Ederaldo 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 Domingo Santos Domingo Santos Mais conhecido como Salá Salamaleco Salamaleco Conduru Conduru também já é mais raiz Conduru já é mais das antigas Quem conhece das antigas, né Salá? É Eu te conheço como Conduru Agora Salamaleco Mas é isso Salamaleco tá aqui agora passando aqui Uma transformação Uma situação sensível De vida, de transformação Que tá adquirindo aqui Uma passagem de De vida, né? Uma fase Tá brigando com o chefão Da vida E Falou de fazer as atividades Que tu gostava de fazer, né Salamaleco? Trabalhar Não é o que? Trabalhar Ou pra fazer charé Construir É De as ideias Porque tá passando por essa situação Agora precisa melhorar, né? Passar dessa fase pra outra melhor É Agora eu tô aqui na casa de meu amigo Ele me deu um apoio aqui Pra mim ficar aqui Aqui uma carro Aqui no box Eu tô aqui na casa de meu amigo Aqui pra mim ficar aqui Que eu tô passando uma situação Dessa aqui Eu vou te fazer um acordinho aqui Bom que você puder Que tá aqui Aí que amanhã Segunda-feira Eu vou fazer o tratamento De radioterapia em Itabuna E aí eu vou apesar de avisar Meus irmãos Aí eu vou dar minha vida sempre O número é aquele ali mesmo O número do meu telefone 999-579771 Sim, olho pra cama, né? Tá olhando de lado, por quê? 999-579771 Tô nessa situação aí Eu vou começar o tratamento Talvez amanhã Amanhã, segunda-feira Eu vou pra Itabuna É Pra começar Pra abrir Quanta sessão vai ser Quando é que vai começar Mesmo E vai fazer o que lá? Pessoal não sabe Fisioterapia É Radioterapia 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 É Radioterapia É Vai Itabuna Itabuna Porque eu tava só rodando Minha filha Não podia ficar lá Tá muito longe Aí tá filho Vai Itabuna Itabuna fica mais fácil Pra ela e pra mim Aham Aí agora eu vou Acertar Quando Deus quiser Tô pedindo ajuda aí De oração De tudo que eu puder Fazer comigo Meus irmãos Pronto Com a Deus ajuda Que Deus me enxerar dessa aí É isso aí Vai ficar feliz Todo mundo correu Com o abraço É Deus fortalece Alego Salá É Tamo junto Fortalece aí Vamos fortalecer aí Família Brother É Família Pai de família Raiz É Correria Trabalhador Fazendo a sua parte É o que importa Quando eu saí Quando eu saí Dessa situação Vou fazer charé Pra vocês aí Construir Coisa bonita Coisa boa Boa Salá É Em nome de Jesus Fica com o diário Em nome de Deus Deus abençoe Amém Você também O que vocês estão fazendo comigo Deus vai te dar muito mais Deus vai te dar muito mais O que vocês estão fazendo comigo aí Deus vai te dar muito mais Senhor Jeovadeus Vai te dar muito mais Meu irmão Também Mas a gente Tamo junto É Eu já estou muito mais Trabalhado É Sou mesmo Parece Fazer uma casa boa Pra você Quando eu sair dessa Doente dessas fazendas aí Que eu estou vendo Minha sala dos meus amigos aí Bras de Pai de Cal Bras de Camamon Bras de Mara Eu estou quase para mim Pra vender aí Não estou vendo aí Mas Quando eu melhorar Vou fazer esse corre aí Boa Agora é horário de repouso É Tchau Tchau Tchau